Eu vou pro ar No azul mais lindo eu vou morar Eu quero um lugar Que não tenha dono qualquer lugar Eu quero encontrar A rosa dos ventos E me guiar Eu quero virar Pássaro de prata E só voar Música Essa é minha estrada Por onde eu vou E quando eu cansar Na linha do horizonte Eu vou pousar Na linha do horizonte Na liga do horizonte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto